Próximo item, de número 15, processo número 48500-0020-17-2010, pedido de reconsideração interposto pela empresa UTMC2-Swap-2B, em face da resolução autorizativa número 3836-2012, que revogou a autorização otorgada e recuente para estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da usina termoelétrica UTMC2-Swap-2B. Relator, diretor Eduardo Alves Santana. Esse processo é muito parecido com o item 16 que já deliberamos, como característica o fato de que ele é mais simples, porque não envolve mudança de local, também não tem aquela reivindicação da seguradora. Os argumentos utilizados são os mesmos, as palavras são as mesmas, só aquele bem mais simples. Portanto, eu acho que posso passar direto para o dispositivo, a menos que a procuradoria queira se manifestar. Diante do exposto, que é quanto do processo alistado, voto por conhecer e numérico negar o aprovimento da pedida e consideração interposto pela UTMC2-Swap-2B, contra a resolução autorizativa 3836-2002, que revogou a autorização otorgada recorrente para estabelecer-se como produtor independente, mediante a implantação e exploração da UTMC2-Swap-2B. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procurador, que a procuradoria decidiu por conhecer e numérico negar o aprovimento ao pedido de reconstrução interposto pela UTMC2-Swap-2B, contra a resolução autorizativa 3836-2012, que revogou a autorização otorgada recorrente para estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante implantação e exploração da UTMC2-Swap-2B. Próximo vídeo.